Oi gente a BNB a Binance coin finalmente está incursionando para dentro do canal de Keltner o corpo real desse doji ínfimo que a gente está desenhando hoje já tá mais para dentro que para fora né tá exatamente na base interior do canal de Keltner a gente protagonizou aqui uma série bizarra de quem dos vendedores que acabou afastando a BNB e os corpos reais desses candles do próprio canal de Keltner agora a gente volta a incursionar para dentro do canal a gente tava respeitando esse segue respeitando né esse grande retângulo é movimentacional de acumulação a gente chegou a estressar a base dele no patamar de chegamos a fazer a mínima em 220 esse patamar de 220 foi testado várias vezes fizemos a mínima exatamente na base desse retângulo triângulo acumulacional se a gente diminuiu time frame da BNB para o quatro horas a gente consegue perceber que no quatro horas a gente na verdade desenhou uma sub figura triangular dentro daquele retângulo mais amplo no diário e que agora a gente tá explodindo fazendo explodir essa acumulação triangular de forma ascendente da próxima parada é a própria banda de ver o app aqui no quatro horas que tá em 264 265 a ver o app no quatro horas mas enfim a gente segue acumulando a próxima parada no diário se a gente entrar dentro do canal de Keltner vai ser a mediana no patamar de 263 264 que coincide aqui com a ver o app é nessa banda de ver o app aqui no quatro horas se superar antes ainda vai ter que tentar transpassar a base da nuvem na projeção em 255 se superar aqui 267 com certeza vai formar um pullback e vai direto para o centro gravitacional da nuvem que se confunde com esse topo com esse topo e com esse topo então como esses topos impuseram essas corretivas é esse último impôs uma mega corretiva é provável que aqui a gente desenhe mais uma subonda corretiva para aí sim depois tentar transpassar a nuvem e voltar a estressar a aresta superior desse retângulo acumulacional ali no patamar de 360 é a BNB a BNB sangrou desse jeito por conta dessa série de foods e murmurinhos em torno das investigações criminais que se desdobram contra a baiana se o seu CEO o CZ pelos órgãos de repressão criminal norte-americanos mas que isso não tem o condão de abalar o ecossistema provavelmente isso vai terminar num grande acordo como aconteceu por exemplo com a Petrobras que também na época da Lava Jato fez um grande acordo com os órgãos de de persecução criminal norte-americanos pagou lá 2 bilhões de multa e o CZ tem dinheiro para pagar a multa e é isso que deve acontecer e a BNB vai voltar a explodir daqui a pouco eu volto com pouca dote vou fazer BTC no fim de tarde e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco